Brincando de carrinho ou de bola de gude Criança quer carinho, criança quer saúde Chutando uma bola ou fazendo um amigo Criança quer escola, criança quer abrigo Lendo um jibi ou girando um bambolê Criança quer sorrir, criança quer crescer A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz Criança é vida e a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança Na hora do cansaço ou na hora da preguiça Criança quer abraço, criança quer justiça Sério ou engraçado, no frio ou no calor Criança quer cuidado, criança quer amor Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz Criança é vida e a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança Criança é vida e a gente não se cansa Criança é vida e a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança 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 Uma criança